No curso, a psicóloga especialista em semiótica psicanalítica explicou que a tristeza é uma emoção comum em diversas situações da vida e que passa com um tempo diferente para cada indivíduo. Mas a depressão permanece. É importante ficar atento a sintomas como humor deprimido, desinteresse em quase todas as atividades, insônia ou excesso de sono e pensamento recorrente de morte. Na terceira idade, o fator agravante são as perdas e a solidão. O idoso está lidando com perdas. Perda da juventude, percepção que os amigos estão morrendo. A percepção da pessoa em relação ao mundo muda. A perda de energia física já não é mais a mesma que a pessoa tinha. O isolamento do idoso do resto da sociedade, da família, a tendência é ele ficando cada vez menos compreendido e compreender cada vez menos e fica no mundo dele. Isso causa uma depressão profunda. Tanto a falta de exercício como a solidão e a depressão, elas aceleram, vamos dizer assim, o ritmo de envelhecimento e levam o idoso mais rapidamente à doença ou à morte. A palestrante ainda explicou que não se deve guardar sentimentos negativos. É importante desabafar, mesmo que seja escrevendo, se não tiver alguém em quem confiar, pois sentimento não esvaziado se transforma em doença física ou psíquica. Ouvi-lo, estar atento ao que ele está falando, respeitando, não se preocupa porque você não vai conseguir resolver o sentimento, mas ele poder expressar esse sentimento, esvaziar-se dele, organizar emocionalmente é de grande valia. Se é depressão que o paciente idoso tem, tem que ter um acompanhamento médico. Exceto no recesso legislativo, o curso de capacitação de cuidadores de idosos acontece duas vezes ao mês, sendo um de conhecimentos gerais da terceira idade e outro com temas específicos, como prevenir a depressão. Se a gente não trabalhar com aspectos cognitivos, se a gente não trabalhar com um incentivo a esse idoso, com o envolvimento dele na família, na sociedade, a saúde dele vai embora. E aí pode vir a se tornar uma depressão. E aí a depressão é muito mais profunda porque ela realmente vai tolir todas as atividades. Obrigado.